Olá, muito boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje, infelizmente, não podemos estar no nosso centro por algumas outras questões, mas eu venho aqui compartilhar com vocês com muito carinho, muito amor, nessa que, toda sexta-feira, como é de costume, nosso Centro Espírita Chico Xavier, trazer para vocês a palavra de Cristo através dos ditados, das transmissões obtidas por Kardec, que nos referenciou através do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês já podem ter notado, o tema de hoje é Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E nessa questão é que nós vamos trabalhar hoje para que nós possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho. Está bem? Para começar, eu peço a todos que me ajudem, vibrando positivamente. E eu vou chamar aqui alguém que eu amo de paixão, minha companheira de muitas, de alguns anos já, na qual eu tenho uma profunda estima e tenho o prazer de compartilhar a direção de uma das nossas reuniões videônicas, a Viviane. Tudo bem, meu amor? Boa noite, bom dia, boa tarde, por favor, nos ouvir e assistir. Sejam bem-vindos aí, a nossa noite. Eu vou pedir que você faça, então, a nossa oração inicial, para que a gente possa dar continuidade à palestra depois. Está bem? Está bem. Só queria avisar o pessoal aí que está acompanhando essa live, o Luciano excepcionalmente teve que ir a um outro ponto de internet em que ele iria originalmente, porque caiu uma árvore na rua aqui, onde a gente tem um sinal de melhor qualidade. E está sem internet, então nós estamos nos dados, e o sinal do Luciano está falhando bastante aí, está pipocando bastante, difícil de entender. Acho que é uma questão de estabilização dele também ali, daqui a pouquinho acerta. Estava tudo certo até a chuva de agora há pouco, estava até há pouquinho tempo sem energia aqui, mas estamos aqui. Então, certamente ele vai ajustando ali enquanto a gente faz essa oração de abertura, pedindo, então, à espiritualidade, amiga dessa casa, aos nossos guias, mentores e amparadores, para que nos inspirem e nos ajudem a que essa transmissão seja feita da melhor maneira possível, porque o conteúdo dessa palestra, quando o Luciano me contou, eu fiquei muito emocionada. É um conteúdo muito lindo, muito lindo, muito valoroso, e que eu tenho a alegria de poder estar com vocês aprendendo também. Então, peço a todos nesse momento que fiquemos serenos em nossos corações, inspirando e expirando com paz e tranquilidade, pedindo para que todos que estejam passando por desafios, pelas chuvas, pelos ventos, não só em Bauru, mas em todo o país, que recebam o nosso amor nesse momento, a acolhida e o amparo. E que possamos, inspirados nos ensinamentos do Evangelho tão preciosos e valorosos que temos nos encontros dessas noites de sexta-feira, que possamos sempre encontrar um caminho de luz, de inspiração, de alegria e fé para todas as diversidades da nossa vida, todas as dificuldades, todos os imprevistos. E com a certeza maior de como Chico nos ensinou, tudo passa e isso também passará. Os desafios passarão e certamente estaremos juntos, bem, saudáveis e cheios de alegria e celebração, unindo pessoas, corações e espíritos encarnados e desencarnados no aprendizado maior e na nossa própria evolução. muito obrigada, Mestre Jesus, por todos os ensinamentos sempre e muito, muito, muito obrigado a essa casa tão abençoada e cheia de amor que nos acolhe e ampara sempre. Aos nossos amigos, companheiros dessa noite, dessa tarde ou dessa manhã, que vão ter a alegria de ter a palestra do Luciano, sejam muito bem-vindos e aproveitem, assim como eu, esse momento tão enriquecedor. Deus abençoe a todos, muita gratidão por estarmos juntos. é com você, meu amor. Muito obrigado. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu não consigo verificar aí o que a Bibiânia acabou comentando, né, da introdução do final, mas a gente vai fazendo o melhor que a gente pode na medida que a gente consegue. Tá bom? Conto com a gentileza e a harmonia de vocês para isso. Se quiserem comentar alguma coisa aqui no chat, e eu conseguir ver, ficarei feliz em retribuir vocês aí. Tá bem? Muito obrigado pela consideração, meu amor. Então, como eu disse para vocês, nós hoje temos a condição de fazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou compartilhar a tela com vocês e eu queria contar uma historinha para que a gente possa compreender um pouquinho melhor do que seja esse grande Evangelho que nos traz aí uma clareza muito grande na nossa vida dos ensinamentos de Jesus. Depois eu volto para continuar a palestra com vocês. nós estamos aqui, né, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar o vosso pai e vossa mãe, nos itens 5 a 7, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E aí vem aqui a tradução do Evangelho dizendo para a gente o texto bíblico de onde é tirada essa parábola para que a gente possa entender melhor a explicação de Jesus e a gente conseguir fazer isso com riqueza, com amor e compreender tudo aquilo que ele quis nos dizer. E essa história vem contada através dos tempos para que a gente possa compreender as melhores as palavras. Eu trouxe aqui uma figura alegórica assim como Jesus fez para a gente compreender melhor isso. Essa é uma história que se passou há muitos anos atrás. Em tempos em que os povos ainda se reuniam à beira dos profetas para que com eles eles fossem possível aprender sobre a vida. Essa história aconteceu há dois mil anos atrás. começa com um peregrino que caminhava pelas terras da região de Cafarnaum que sabendo que por aquelas terras havia um homem muito sábio que anunciava a beleza da nova lei uma lei de amor que equiparava os homens cujas palavras anunciavam um novo reino governado por um único Deus justo e bom. sob seus pés uma terra árida mas que ao mesmo tempo produtiva se bem trabalhada semelhante aos corações dos homens que já podiam sentir o frescor dos novos ares e do clima crescente de novos tempos. Esse nosso irmão na busca pelo anunciado Messias de Nazaré que compartilhava de seus conhecimentos com todos sem distinção eles apresentavam uma interpretação de uma nova lei era seguido por muitos mas também perseguidos por outros muitos em maior número e a notícia da chegada da palestra do Nazareno passava-se de pessoa a pessoa cujas reuniões sempre era motivo de aglomeração e expectativa chegando próximo a casa humilde já conseguia visualizar um pequeno aglomerado de pessoas que eufóricas adentravam a casa com olhares de esperança em busca das palavras e dos ensinamentos do homem que não se afastava de qualquer pessoa certificando-se que naquela morada estava Jesus o homem do povo cansado pelos difíceis dias de trabalho pesado e por carregar dentro de si um sentimento de vazio que lhe tomava a vida se fosse o mais perto que pôde do mestre assentando-se logo a sua frente entre os demais mas o local era tomado por muitos e o povo reunido agitado pelo tumulto e pela ansiedade dos ensinamentos não continham as palavras e as conversas se multiplicavam causando certa dificuldade a compreensão das palavras ditas por Jesus onde o ambiente tomado pelo povo que já se fazia muito numeroso formava a verdadeira multidão cujo número já lhes dificultava de se alimentar mas podíamos sentir que a fome não se limitava apenas ao preenchimento do corpo buscavam também saciar-se os espíritos que pareciam que padeciam sem o pão do espírito pois eram tempos difíceis cujas leis eram ditadas pelas vontades do imperador das camadas mais abastadas cuja ordem o povo mais humilde havia que se submeter sob pena dos castigos físicos e das prisões mortificadoras voltando nossa atenção ao condutor da nossa história vemos que este mirava ao mestre que por apenas sua presença conseguia trazer uma paz e uma força ao mesmo tempo autoridade que não era imposta mas sentida e percebida por seus seguidores e admiradores que se voltavam cada vez mais Jesus não se destacava em meio a multidão por seu porte mas por uma energia magnética e sua face de uma presença marcante cujo olhar era competente é dissipar quaisquer intranquilidades e temores cuja paz se espalhava pelo ambiente com o melhor dos perfumes podeu sentir-se sua bondade como o vento fresco de uma manhã de primavera mas a numerosa reunião que os atraía também trazia preocupações aos que chegavam aos que chegavam até o conhecimento dos seus familiares que preocupados com o comportamento de Jesus por não compreenderem a missão e não conseguir vislumbrar a grandeza da tarefa foram buscá-lo mais adiante das numerosas pessoas que lá estavam não conseguindo entrar mandando assim chamá-lo para que pudessem conversar e o que foi feito o povo reconhecendo a mãe e os irmãos de Jesus foram lhe chamar lhes dizendo vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora lhes chamando nosso amigo que apesar das dezenas de vozes que lhes cercavam conseguia se concentrar em cada palavra de Jesus via-se em transe diante dos ensinamentos de tão rica alma que pregando por parábolas seguindo o costume dos sábios conseguia destacar seus ouvidos a prestar atenção em cada palavra notar cada expressão que lhe preenchia seu ser percebeu a importância da mensagem que trazia que traziam a Jesus mas a resposta que fora apresentada em bom tom surpreendeu a todos chegando a silenciar a multidão diante de tão dura resposta apresentada ao mensageiro quem é minha mãe e quem são meus irmãos o aspecto que tomara o espanto que tomara o ambiente dissipou-se com a face clara e tranquila do mestre cujo olhar se estendeu a todos desde os mais próximos aos mais distantes e com um leve sorriso nos lábios trouxe como sempre explicações que fugiam da compreensão da maioria cujo silêncio fora rompido com a autoridade de sua voz eis aqui a minha mãe e meus irmãos pois todo aquele que faz a vontade de Deus este é meu irmão minha irmã e minha mãe as palavras ditas por Jesus provocavam espantos a muitos podendo parecer a seus opositores a condição de negar a sua família e a contradição quanto aos seus ensinamentos anteriores mas não ao nosso personagem pois este tinha ouvidos de ouvir e olhos de ver fixando com mais atenção o rosto acolhedor do mestre e em suas palavras percebeu que não quis falar sobre o aparente afastamento de seus parentes mas conseguiu enxergar a profundidade da lição ao perceber que sua mensagem cuja compreensão o tornou mais próximo por o mestre que ao afirmar que todos faziam parte de uma só família unidos em uma única condição que superava os laços de sangue compreensão que lhe preencheu de gratidão compreensão que lhe permitiu unir-se a todos ou a clareza que que lhes afastava não era a familiaridade terrena mas a irmandade espiritual e a compreensão da descendência de um mesmo criador de uma fonte original e única e que diante da perfeição de Deus não distinguia seus filhos mas dava a cada um deles a oportunidade da compreensão do carinho e da evolução assim meus queridos é muitas vezes a maneira de que a parábola da qual Jesus trazia pra gente era o caminho da compreensão mas que compreensão que se tinha na época quando Jesus disse quem são quem é minha mãe e quem são meus irmãos com certeza absoluta ele não tinha a intenção de afastar a sua parentela mas ao contrário completando seu raciocínio e dizendo aqui estão os meus irmãos e minha mãe desde que façam a vontade de Deus aos que compreendem aos que conseguem enxergar de fato nos traz a verdadeira compreensão porque assim nos permite enxergar que a parentela fraternal que nos traz a compreensão dos na visão dos materialistas ficam única e exclusivamente ligados aqueles que nascem de uma mesma mãe de um mesmo pai ou até mesmo de pais diferentes mas com uma única ligação com um tronco exclusivo daqueles laços sanguíneos e aí a compreensão que a carne provém da carne mas o espírito provém do espírito e nessa condição é que a gente consegue compreender as falas de muitos né a nos agradecer pela gentileza das palavras mas não é somente essa questão que nos importa é compreender o que que a gente pode compreender além daquilo que está escrito além daquilo que se traz como compreensão e o evangelho como sempre ele traz primeiro as palavras de Cristo pra depois o espírito nos trazer uma compreensão do que seja aquelas palavras tendo em vista que os dias os tempos eram outros e nessa condição a gente consegue ver que a tradução dos espíritos muitas vezes é mais forte é mais limpa do que as parábolas que foram ditas há muitos há dezenas de anos atrás então nós gostamos muito de fazer esse estudo toda sexta-feira pra aclarar e a sexta-feira passada foi José Augusto que nos trouxe a palavra justamente compreensão de honrar pai e mãe então não poderia Jesus agora querer contradizer essa linealidade de pensamento dele e aí nessa condição nos vem trazer aqui o evangelho algumas condições que a doutrina nos traz e tem e ela vem a explicar a doutrina tem por base principal por pedra angular a lei de amor e de caridade ora não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estaria donde esta consequência rigorosa se certas posições suas se acham em contradição com aquele princípio básico é que as palavras que lhes atribuem foram mal reproduzidas ou mal compreendidas ou não são suas é sempre importante entender justamente essa condição em que nós não conseguimos ver com clareza tudo aquilo que lhe é trazido que muitas vezes nós conseguimos ter uma compreensão limitada do que seja a palavra de Cristo e aí a explicação ou foi mal compreendida ou mal traduzida aqui para os tempos tendo visto que a língua da qual Jesus palavra a nós hoje em dia já é uma língua morta e aí temos que confiar muito na tradução daqueles que nos trazem esse conhecimento os mais estudiosos se aprofundaram nessa questão então eu gostaria de trazer para vocês aqui essa continuidade essa explicação do que foi e do que é a maneira da qual a gente consegue compreender causa admiração e que um um fundamento que neste passo mostrasse a Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo negasse sua mãe de fato isto não acontecia não aconteceu na realidade é que naquela época é importante frisar que todos os parentes de Jesus eram considerados seus irmãos então primos tios aqueles que descendiam diretamente da linhagem de Maria e de José era considerado Jesus e não compreendendo muito bem assim como as palavras ali já foram ditas na explicação nos trouxe essa condição de que nós compreendemos hoje o tamanho o significado com que Jesus nos trouxe a sua palavra no entanto nós vemos que não era naquela época muito bem compreendido e fugia e fugia a compreensão tanto de seus irmãos parentes quanto de própria Maria como foi até lá e aí diz se vocês verificarem na leitura na leitura que vem trazendo o evangelho que trazia lá que Jesus perdera seu espírito na verdade compreende-se esse perder do seu espírito com essa condição de não de não estar em si de perder a sua razão de não ver que diante das grandes angústias em que Roma através dos seus imperadores provocavam diante de uma de uma só religião em que via vários deuses esses deuses protegiam aqueles mais abastados que acabava configurando isso uma nobreza que a nobreza seja também uma condição de de toque de Deus e assim os privilegiados Jesus veio justamente contrariar isso veio interromper essa essa condição de compreensão essa compreensão de ver que todos somos iguais descendentes de um único Deus então não existem privilegiados não existem aqueles que conseguem através da bondade serem selecionados serem queridos mais que outros então Jesus diante da firmeza de suas palavras e da certeza das suas das suas grandes e rigorosas palavras né contrariava toda uma ordem que estava se estabelecendo ali e assim dessa maneira era temor tanto de Maria quanto de seus parentes isso é preciso ser compreendido pelo que conserem a seus irmãos sabe-se que não o estimavam espíritos pouco adiantados não me compreendiam a missão tinham um poder excêntrico e o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam tanto que nenhum deles o seguia como discípulo dizer seria mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos prevenção de seus inimigos e nessa condição nós vemos que ali no finalzinho que eles não lhe davam crédito ou seja eles estão nessa condição de de estar inseridos dentro de uma verdadeira de uma verdadeira condição e aí nessa condição nós vemos que que nessa condição nós não conseguimos compreender com a relevância da qual compreendimos depois oi voltei então é preciso compreender essa questão de entender que naquela época existiam outros movimentos das quais nós não conseguimos nos compreender hoje entender que Jesus estava inserido em uma em uma condição que não era segura a época fez que era que as autoridades que ali existiam eram muito severas mereciam sem dúvida um cuidado e o temor na realidade em que a mãe de Jesus apontava era na verdade uma uma prevenção né mas vamos acompanhar aqui quanto a sua mãe ninguém ousaria contestar a sua ternura que lhe dedicava deve-se entretanto conviver igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho pois não se vê que lhe tenha seguido os anseios nem dado testemunho dele como fez João Batista supor que lhe haja renegado a sua mãe fora desconhecer o caráter semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que dizia honrai a vosso pai e a vossa mãe e aí nesse sentido meus queridos é que a gente deve compreender que Maria como mãe zelosa e que a realidade após a sua morte teve um despertamento uma condição de verdadeiramente compreender qual era a mensagem de Jesus lhe tomou o caminho também começando a evangelizar não lhe abandonou ali no caminho perpétuo que lhe levou a cruz à morte diante da condenação daqueles que eram as autoridades da época Maria como mãe tinha por Jesus de fato essa dedicação fraternal de mãe pra filho então seu desespero era qual de não compreender que apesar dos seus das suas falas da sua da sua limitada consciência trazer ali o seu desespero de mãe e não compreender qual era o seu caminho a que ponto de que maneira Jesus veio ali para para salvar assim dizendo né essa condição tanto é que o primeiro milagre de Jesus se vocês lembram foi justamente o pedido de Maria na nas bodas né na festa de casamento eles foram convidados que Jesus intercedeu no qual solicitando a ele que transformasse água em vinho não vamos discutir aqui se houve milagre se não houve de que maneira foi mas o importante é justamente a fala de Jesus naquela época que disse mulher ainda não chegou a minha hora e ele não disse mãe não chegou a minha hora mas porque renegou novamente e ali já tinha essa condição de negar a Deus não né é justamente por compreender que a sua tarefa era além das vontades humanas e das condições de necessidade de um único ou exclusivo ser que ele veio a salvar muitos a ter muitos vamos continuar necessário pois se faz procurar outro sentido para suas palavras quase sempre voltadas no féu de forma alegórica ele numa ocasião desprezava de dar um ensino aproveitou portanto a que ele deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existia entre a parentela corporal e a parentela espiritual e aí temos que entender justamente essa essa condição de vermos que temos essa diferença se entendermos dentro dos próprios mandamentos amar o próximo como a si mesmo e entendermos que essa condição de amar a todos é também amar a si porque somos descendentes única e exclusivamente de um tronco só de uma vida só de uma centelha divina que criou tudo e descendeu através de tudo inclusive a nossa criação mas essas compreensões ou essas incompreensões da época para com Jesus vinha justamente porque hoje nos é aberto a possibilidade estudar aquilo que nós quer que nós que nos é afeto né na época não era existia uma imposição e mais que isso existia uma contrariedade uma perseguição para com Jesus então o que hoje nos parece muito claro temos que compreender que ali era o início e todo início é difícil toda a compreensão daquilo que é novo causa sempre um afastamento uma intranquilidade então precisamos devemos compreender com parcimônia e mais que o nosso estado evolutivo a nossa limitação de compreensão compreender também a limitação de compreensão do nosso irmão daqueles que vem junto com a gente que evoluem junto com a gente que tem dentro dos seus desafios os mesmos que os nossos é preciso entender é preciso compreender que cada um está no estágio cada um tem o seu grau de evolução de estágio uns caminham outros correm outros rastegam mas a lei é de evolução e ninguém fica para trás ninguém deixa de se comprometer com aquilo em que veio existem fatores que são maiores daqueles que a nossa história então é necessário compreender que à medida que as coisas vão evoluindo evoluímos também em conjunto e aí contarmos com a parceria daqueles que compreendem mais ou ainda que tem um estágio ponto de vista diferente do nosso é compreender que todos invariavelmente estão no mesmo caminho estão numa mesma internação e dependem necessariamente de uma compreensão no auxílio ou no pedido de ajuda e nesse sentido meus queridos é que eu queria trazer para vocês que muitas vezes o que se traz como fome não é simplesmente a fome do corpo é também a fome da palavra é a fome do entendimento da compreensão é preciso entender que muitas vezes nós temos trajetórias temos caminhos e compreensões que nos fazem sempre ter uma visão daqueles que estão do nosso lado daqueles que virão ao nosso lado daqueles que merecem a nossa atenção o nosso carinho entendemos que a família por mais que muitas vezes nos é trazida como prova e um aparente não pertencimento e não entendemos por que estamos ali porque pessoas aparentemente tão diferentes de mim estão nessa condição de embate de enfrentamento mas família muitas vezes não é escolha é prova e outras vezes não é prova é uma escolha a maneira que a gente vai encarar isso a forma com a que a gente vai conseguir elaborar essa condição é muito mais nossa do que outros outros a reforma íntima a grande condição de entendermos que o caminho é nosso e assim temos que trilhar pelos nossos pés caminhar pelas nossas próprias forças sempre com auxílio lógico daqueles que vieram na mesma encarnação com nós mas sem dúvida a grande responsabilidade a infinita mensagem da qual precisamos escrever com as nossas próprias mãos responsabilidade é inteira e exclusivamente nossa então nas palavras de Jesus que traz essa mensagem quem é minha mãe e quem são meus irmãos é compreender muitas vezes que o caminho que nos é colocado é mais uma afinidade corporal mas sem dúvida nenhuma é uma compreensão uma necessidade e um comprometimento com todo em colaborar com muitos existem de fato a nossa a nossa individualidade aquilo que temos como meta que temos como que temos como necessidade né em cumprir mas sem dúvida temos a nossa nosso comprometimento com a nossa família espiritual que independe das nossas escolhas que são trazidas dentro da nossa encarnação por um motivo ou por outro seja por dívidas seja por gratidão seja por comprometimento por afeto e se não resolvermos aqui temos que voltar novamente e se resolvermos aqui ganhamos uma legião um mundo de novos amigos de novas esperanças e de novos caminhos então compreendendo meus irmãos quem chamar o outro de irmão depende muito mais de um reconhecimento espiritual que de fato uma afinidade corporal porque estamos carne mas somos espíritos espero que minha fala apesar das dificuldades aqui da internet da tecnologia puderam chegar para vocês aí de uma maneira mais clara mais limpa e mais justa meu amor você está aí quer encerrar trazer uma nova mensagem se você fazer um sinalzinho para mim eu compreendo porque eu não tenho teu áudio sim então chamá-la aqui novamente aí chegou muito obrigada eu não consigo não conseguia te ouvir porque você estava aqui minimizada mas eu consegui te ver você fecha então primeiro vamos agradecer a todo mundo aí que está nos pacientemente ouvindo com as falhas e com os desafios aí da internet a mensagem com certeza foi passada uma mensagem muito bonita e a necessidade da nova era dessa nova transição que a gente vive única com certeza para nós de consciência o quanto precisamos de irmandade de sentimento de fraternidade então gratidão acho que o principal com certeza pode ter paz no coração Luciano que você conseguiu passar com certeza então muito obrigada viu por essa noite de tantos desafios aos bauruenses e vencidas né de uma maneira ou de outra é o caminho para cá várias árvores caídas várias ruas no escuro né mas a luz que brilha dentro da gente não se apaga e que essa intenção que esse valor seja trazido sempre para a gente você fecha então com carinho com amor de sempre vamos então levar nossos pensamentos conectar os nossos corações uns aos outros buscando a conexão amiga primeiro com a espiritualidade maior tão generosa de nossa casa que vai ao encontro de cada irmão disposto a receber luz carinho alento amparo esperança e fé que possamos nos conectar com essa luz maior e expandir nossos corações para os nossos familiares irmãos pais filhos e nossos familiares de irmandade como o Luciano nos ensinou nossos amigos nossos vizinhos nossos conhecidos e desconhecidos companheiros de jornada evolutiva que possamos unidos em fraternidade caridade humildade e amor poder oferecer o que temos de bom a quem quer que precise e que possamos receber aquilo que ainda não temos ou estamos com algum tipo de deficiência ou defasagem nesse momento daqueles que podem transmitir a nós e nessa teia bonita de amor e trocas possamos conectar aquilo que há de mais profundo e elevado que é o nosso amor maior e a nossa gratidão por sermos aprendizes tão iniciantes e ao mesmo tempo já caminhando alguns passinhos na consciência de que o apoio e amparo a compreensão e o ombro amigo são muito mais importantes e construtivos que qualquer outro que possamos acreditar e confiar na engenharia maior de Deus que nos oportuniza sempre cada desafio como mais uma lição dessa grande escola que a graça de Deus nos dá o ensinamento necessário para entender que todos são irmãos ao nosso redor e que jamais estamos só que os bons fluidos cheguem às águas de seus lares fluidificando e levando todo o alento remédio cuidado e energia necessária neste momento e que a imensidão de amor tão linda de nossa casa o Centro Espírita Chico Xavier possa plantar sementes sempre de esperança e fé coragem e alegria não importa o que estejamos passando que saibamos confiar e celebrar a oportunidade de aqui estar aprendendo que tenhamos uma noite linda de amor e paz e um final de semana abençoado que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre gratidão a todos gratidão a todos por tudo que temos e por tudo que recebemos uma excelente noite e gratidão por poder mais uma vez estar com você em parceria mesmo com a universidade gratidão grande noite a todos paz e estejam sempre com Deus com a universidade ou R$ a universidade e estaja